Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 270 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo aqui, como sempre, abrindo alas. E essa semana vamos falar sobre o GP extra-oficial dos meio-médios que se instaurou no UFC, né? Muitas lutas anunciadas essa semana e a gente vai analisar esse chaveamento e quem vai sair supremo, né? Quem vai vestir o cinturão no final desse ano? Você tem Camaruzma versus Jorge Majidal, você tem Gilbert Durinho contra Stephen Wonderboy Thompson, Leon Edwards contra Nate Diaz, tem também o Vicente Luque pedindo o Kobe Covington no sexto round em forma de ontem, né? Essa novidade que a gente trouxe são os dois que sobraram, tem ainda o Demi Amaya contra o Belal Mohamed e sobrando Michael Chiesa, Neil Magny e Hansat Kimaev, que daqui a pouco já está de volta também. Para debater esse assunto, temos claro aqui o time caseiro, começando por ele, o CEO do sexto round, Lucas Carrano. Como vai, meu querido? Fala, Renato. André, galera do sexto round. Muito bem, cara. Estou tranquilo aí nessa manhã de segunda-feira. Agora a gente está com... O pessoal deve ter reparado, né? Que o podcast agora está constantemente saindo no horário um pouco mais cedo. É porque agora gravamos aí nas manhãs de segunda-feira. Então, estou muito bem, tranquilo. Já tomei uma quantidade proporcional de café para poder animar para falar desse GP extra-oficial aí. Exatamente. Tem também ele, o grande galã de Niterói, André Azevedo, que não está de férias e não tem obras, né, rapaz? Um momento atípico. Tudo bem, galera? Beleza? Bom dia, então, para todo mundo, né? A gente está falando aqui dessa manhã agradável de segunda-feira. Obra tem, porque vocês não estão conseguindo ouvir. Eu estou fazendo uma manutenção na minha cascata da piscina aqui no quintal, entendeu? Tem uma cascata aqui de quatro metros. Então, está fazendo uma pequena obrinha ali nessa cachoeira particular, né? Foz do Iguaçu particular aqui no meu quintal. Vocês não estão ouvindo. O meu querido André, o que você acha que vai acontecer desse GP dos meio-médios? Por exemplo, Durinho versus Stephen Wonderboy Thompson. Você acha que o vento sopra mais para que lado? Você tem talvez aí, tecnicamente, o melhor striker da categoria contra um cara que melhorou muito na trocação, que é bom de wrestling, é bom de jiu-jitsu, né? Talvez um striker versus grappler. Se a gente for considerar que o Durinho é o principal spar em parceiro de treinos do Vicente Luke, o Vicente Luke teve muitos problemas em pé com o Wonderboy. Tem que contar a envergadura, a distância. O que você acha desse casamento específico? Cara, eu acho que esse casamento para o Durinho era o pior desse top 5, tá? Eu acho que o Wonderboy, ele é um exímio lutador de striking, né? Um cara fera aí na trocação, muito difícil de ser encontrado, uma manutenção de distâncias gigante. Então, eu acho que o caminho para o Gilbert é derrubar e finalizar. Mas se você for olhar para o cartel aqui do Wonderboy, são 16 vitórias e 4 derrotas, ele nunca foi finalizado, né? Ele tem uma derrota por nocaute ou nocaute técnico, 3 na decisão e um empate aquele com o Woodley. Então, é um cara que é muito difícil de ser derrubado e muito difícil de ser finalizado. Então, é uma luta muito complicada para o Gilbert. Além do Wonderboy ser um cara grande, né? Um cara de 1,83m. Cara, vai ter uma missão complicada o Gilbert. Vai ter que vir com uma estratégia muito bem traçada para poder conseguir dobrar o Wonderboy. E, claro, tem aquela mão pesada, o Dudurinho, né? Que nunca pode ser descartada. Mas eu vejo um desafio e tanto aí para o Gilbert. E caso o Wonderboy passe por ele, aí está de cara para o gol, ali para um cinturão, né? Vai depender de uma combinação de resultados aí, porque a gente sabe que o Nate Diaz contra o Leon Edwards, o Diaz vencendo, já vai estar com o cinturão garantido. E creio que o Edwards também, né? Acho que o Thompson acaba ficando numa espera aí, caso vença o Durinho. E caso o Durinho vença, o Thompson também. Vai ficar para fazer mais uma luta até disputar o cinturão, na minha visão. É, o Wonderboy é um cara bem problemático de se enfrentar, né? Como você disse, ele é muito bom na luta agarrada também. Ele é cunhado do Chris Wiseman, né? Eles treinaram junto durante todos esses anos. Quem pega a irmã de quem? Quem pega a irmã de quem? Rapaz, eu acho que o Thompson é casado com a irmã do Weidman. Se eu estiver falando bobagem, me corrijam aqui nos comentários, mas eu acho que é isso sim. Agora, assim, uma coisa que eu vejo muito o pessoal fazendo é, ah, mas o Wonderboy não ganhou do Tyron Woodley em pé, então o Durinho ganhou do Tyron Woodley e vai dar certo. Mas, pessoal, entendam que naquelas duas lutas, o Tyron Woodley fez o antijogo dos antijogos. Jogos, jogos. Chechelento, né? Ele ficou colado na grade não atacando um contra-golpeador, que também não gosta tanto de tomar iniciativa e não teve muita luta. As duas lutas foram muito chatas, né? A primeira foi um empate. Então, assim, não é o perfil do Durinho. O Durinho não vai andar pra trás, né? O Durinho vai atacar o Wonderboy. E aí que é o problema, né? Que é um cara extremamente habilidoso ali, principalmente contra-golpeando. Vale lembrar que o Wonderboy encarou de frente mais Vidal, Vicente Lu, que venceu as duas lutas, né? Com autoridade, eu diria. Uma luta muito complicada pro Durinho, que não rende o Tyron Shot do Durinho, porque ele acabou de disputar o cinturão, mas, assim, é um custo-benefício ruim pro brasileiro, na minha opinião também. Mas você vê como o Durinho aceita qualquer coisa, né? Ele não olha muito a cara do freguês, ele tá topando. E vai fazer uma luta de grappling agora, né? Vou até pesquisar aqui pra ver com quem vai ser, não sei se vocês já sabem. É o Rafael Lovato, Rafael Lovato Júnior. Olha aí. É, eu ia falar a palavra com P, mas outro abacaxi tremendo, né? Você vê que o Durinho, ele tá sempre se botando em confusões e é por isso que evoluiu tanto, né? E tão rápido. Mas, atualização do TV Fama aqui rapidinho, é que eu dei uma procurada aqui sobre o grau de relacionamento, né? E o Stephen Thompson e o Chris Weidman, eles são o que o... popularesco, chama de concunhados. O irmão do Stephen Thompson é casado com a irmã do Chris Weidman. Então, eu acho que agora não dá... Ninguém vai ganhar de mim nível de informação irrelevante dentro desse podcast. Muito obrigado, Carrano. É por isso que você está aqui, sempre com um trabalho muito brilhante. Mas, Carrano, ficando com você, temos o Nate Diaz e o Leon Edwards, né? O Nate Diaz fura a fila pelo nome, né? Pela bagagem comercial. E o menino Leon Edwards, que não luta há tanto tempo, desconsiderando a dedada no Belal. Mas, assim, pra mim, essa luta tem um franquíssimo favorito e eu acho que, assim, Nate Diaz vencendo o Leon Edwards é uma zebra do tamanho de um bonde. Não sei se vocês concordam. Não, eu concordo também. Acho que o Leon Edwards sai como franco favorito, né? pra esse duelo. Acho que talvez aí salva um momento muito bom do Diaz no primeiro round. Ele desgastando o Edwards ao longo da luta, né? Às vezes ele consegue diminuir um pouco. É, ainda, Carrano, acrescenta aí que botaram a luta como em eventos de cinco rounds sem valer a cintura. Um inédito pra aumentar as chances. Aumentar as chances. É, sim. Exatamente. Cara, isso aí é impressionante. Isso aí é impressionante, né, cara? Igual a pela, né, brother? É, mas, assim, é aquela coisa, né? Aí, deixa eu falar, desculpa, Carrano, de mais um, o Faustin interrompe mais uma vez, mas vocês duvidam de chegar perto da luta, dando a hora de falar, foda-se, nove rounds. Diaz e Edwards, até que... Luva de boxe. Não vai valer grappling mais também, foda-se, não tem. Não, eu também acho que, assim, mais cedo ou mais tarde, esse tipo de coisa ia acabar acontecendo, assim. E, nesse caso, eles sentiram essa necessidade por isso, pra aumentar a chance do Diaz e pra aumentar também o apelo da luta, né, pra deixar ela quase tão importante quanto a disputa de cinturão dos leves que tem ali à frente. Não dá pra gente dizer, necessariamente, que foi só por causa disso, e eu, obviamente, acredito que não. Acho que tem muito também essa carência do público por grandes eventos, eventos abertos, tem uma coisa que ainda não tava rolando nos últimos anos, mas a verdade também é que, seja por A ou seja por B, vendeu-se aí os 17 mil ingressos que estavam disponíveis em questão de minutos, né, então isso aí também tem que ser levado em conta. Agora, eu vou te ser muito sincero, cara, eu não tenho essa certeza toda de que o Leon Edwards vai disputar o cinto. Assim, ele é muito favorito, ele provavelmente, né, ou possivelmente, deve sair como vencedor dessa luta contra o Nate Diaz, e eu não tenho essa certeza toda de que ele disputa o título logo em seguida, não, viu? Eu acho que, assim, talvez possa ser uma money fight que garanta a ele justamente o consolo, entre aspas, né, necessário caso ele não seja o próximo do seu cinturão, porque ele tava com esse tirel shot na mão, com a luta contra o Belal, e depois contra o Ramos e tal, por uma questão, acredito, até um pouco circunstancial. Mas a gente tá justamente aqui agora falando de como a categoria tá se movimentando. E o Edwards? Ele é só mais um cara ali no meio, nessa situação, sabe? Mas você não acha que ele, tendo essa exposição do Diaz, um card grande e tal, ele ganha uma atração e aí a chancela pra disputar o cinturão depois de vencer o fio? Eu acho que com certeza ele ganha. Não tenho dúvida de que ele ganha. Mas eu não acho que isso vai ser garantia, entendeu? E tem um detalhe, né? O Colby Covington, que é o primeiro colocado do ranking, vem de vitória sobre o Woodley e tá avulso, né? Então o Colby avulso... Mas todo mundo vem de vitória sobre o Woodley também, né, André? Eu venho de vitória sobre o Woodley, se eu vou ver. Ué, final de semana aqui, agora eu tava jogando Street Fighter V online, achei o Tyron Woodley lá, dei dele uma piada. Vem de vitória, né? Coitado, coitado. A sua informação, André, é que o Colby Covington disse que será o Alternate, né? O Reserva barra substituto de Majidal versus Usman, que é no dia 24 de abril. Inclusive, é aniversário de um cara muito bonito, elegante, vigoroso, né? Não vamos citar nomes, né? Mas é um bom jornalista, tem um canal aí e tal. Tem olhos azuis ou não? Ele mesmo, ele mesmo. Ah, entendi. Grande Faustinho. A cantora Ludmilla também, o aniversário da cantora Ludmilla. E também do Zé Carlos, que foi lateral direita da Seleção Brasileira. Demorei a googlar aqui, gente, desculpa. Só gente no mais alto nível, né? Então, esse é mais um indício que o Colby... O Colby... Colby, né? Combin. Combin. Ele tá ali na... Ah, duro, tá há 10 anos e mete um Combin. Ele tá ali nas cabeças, né, cara? Tá ali na beiradinha ali pra disputar o cinturão. Não, tá de alternate, é o primeiro do ranking, não teve luta casada ainda. Então, eu tô com o Carrano. Nada garante aí que o Leon Edwards vai papar um title shot enquanto o Colby não tiver com a vida dele resolvida. É, um pouco mais atrás aqui, a gente tem o Demian Maia com o Belal. O Demian Maia que não luta desde o último evento pré-pandemia, né? Já tava rolando o início da pandemia, aquele UFC Brasília, que ele perdeu pro Durinho. E o Demian Maia não tá confirmado, mas essa pode ser a luta de aposentadoria dele. E aí, pro Belal, já tava previsto que iam dar um cara à frente, né, no ranking. Porque, pô, levou uma urinada, né? Uma dedada do Leon Edwards, perdeu a luta, mas deram o oitavo do ranking. Uma do Leon Edwards e uma do UFC, né, depois. Exato. O Belal é o número 13, o Demian Maia é o número 9, então deram aí um bônus, né? Um upgrade pro Belal. O Demian Maia provavelmente se aposenta nessa luta. Agora, Belal que esteja com a defesa de quedas em jogo, né? Porque senão fica pelo caminho. Não tem muita gente que sobrevive a esse jogo do Demian Maia. A gente vai descobrir se o Belal é material pra top 10 nessa luta. E é incógnita se o Demian Maia continuou exatamente como tava, né? Que vem de nocaute, tem 40 e tantos anos. O que vocês acham dessa luta aí, André? Ah, cara... Pra mim, o Belal tá um nível abaixo aí dessa galera. Se a gente olhar pro ranking aqui friamente, ele tá em décimo terceiro, mas ele tá sendo tratado como um top 10, né? O décimo é o Woodley, né? Mas como o Woodley perdeu até na purrinha pra minha tia Georgina agora essa semana, então ele tem que... Nem ali no top 10, na verdade, ele tá, né? O Belal tá sendo tratado ali como o primeiro ali, né, desses 10, né? No caso, o último, né? O décimo ali. Então, eu acho que dessa galera toda que tá à frente dele, eu acho que ele tá um nível atrás e não acredito que ele vá suportar a pressão do Demian Maia, não, tá? Eu não acho que o Belal seja um cara pra gente tá falando aí de top 5 daqui a um tempo, não. Pra mim é aquele cara ali meio de tabela, nível de Neil Magne, de off-neal, dessa galera aí. Eu acho que o Demian pega o Belal. E vocês? Mas se o Belal é o Tyron Woodley, Belal é o favorito, né, André? Claro, sempre. Virou uma... Virou uma chacota, cara. Campeão do mundo dominante. Vocês não prestam, hein, cara? Coisa horrível. Ô, Carrano, o que você acha desse call-out aí do Vicente Luque com o Kobe Covington? Tem chance do Covington morder a isca? Ele vai ser a alternate lá, beleza. Mas e aí? Ninguém cai, mas se o Usman vencer, ele vai voltar lá pro final do ano, né? Ainda mais numa luta contra o Kobe Covington. Vai ter aquele problema de negociar, de sempre. Se o Magidão vencer, pode ter a revanche imediata com o Usman. Você acha que tem alguma chance dele morder a isca e pegar o cara que tá sobrando mais perto do ranking, que é exatamente o Vicente? Cara, assim, eu acho que nesse caso vai depender um pouco de questões fora até do octógono. Acho que dentro do octógono não há dúvida de que esse é um aluno que faz muito sentido, né? Poderia acontecer sem problema nenhum. São os caras que estão realmente ali disponíveis. Talvez a exceção feita aí é o Michael Chiesa. Até ontem chegou a circular uma notícia que Chiesa e Covington estariam se enfrentando, mas ela veio, partiu de uma página fake, né? Do site MMA Junk. Então, não procedia. Poderia ser o Luke ou o Chiesa. Eu acho até que um dos dois deveria ser escalado. Mas aí vai depender muito do Covington, que é um cara dificílimo de negociação. Aliás, é até curioso, né? Porque geralmente o UFC não costuma privilegiar muito pessoas que fazem jogo duro em negociação. Mas o Covington é um cara que é muito difícil nas negociações e, teoricamente, aí vai ganhar a boa. Porque mesmo se ele não lutar, ele recebe pra ir lá e bater o peso, né? Então, assim, não sei muito bem. Mas a questão toda, ela reside aí. Acho que valeria a pena escalar o Covington. Então, depende muito disso do orçamento do evento. A gente sabe, né, cara? É um card grande. Então, talvez o budget já esteja lá em cima, estourado, né? E aí... Mas valeria a pena escalar o Covington contra o Chiesa ou o Luke. E se, porventura, der um merdeiro lá na luta principal, puxa o Covington pra poder lutar. Paga o outro cara a bolsa dele de... O show money, né? A bolsa de aparecer. Você bateu o peso, parabéns, legal. E volta as coisas desse jeito. Mas deixa ele só parado lá. Gastar a grana dele, o show money dele sozinho. Pra não ter uma eventual luta. Sendo que seria uma luta interessante pra categoria. Poderia definir até o próximo desafiante. Ao invés de deixar o desafiante parado. Não sei. Acho que poderia ser uma alternativa. Às vezes até aí, o Luke... A gente sabe que acompanha o sexto round. Tava fazendo. Às vezes é uma boa. Eu já mando um empresário ligar pro UFC e falar... Porra, o que vocês acham dessa ideia aí? Vamos fazer. Se der certo, qualquer 10% aí, Vicente. Tá legal pra mim. Não tem problema não, viu? Eu penso parecido com o Carrano, mas um pouco diferente. Eu acho que poderiam fazer Colby contra o Chiesa nesse 2-6-1 de abril. Porque o Vicente acabou de lutar. Eu não sei nem se ele vai estar apto nesse... Ele quer voltar em agosto. Agosto, então. É. Agosto. O filho dele vai nascer agora. Então, assim, agosto é daqui cinco meses. Ele precisa de pelo menos aí um mês e pouco, dois meses pra poder preparar novamente, pra cortar peso e tudo. O Colby, então, lutou em setembro do ano passado. O Chiesa lutou em janeiro desse ano. Então, tá muito mais próximo pro Chiesa. Poderiam casar Colby, então, e Chiesa nesse card do 2-6-1, pra... Justamente aquilo que o Carrano falou. Pro Colby não precisar bater só o peso e ficar ali de... Simplesmente alternante, né? Botar o cara pra lutar. Mas é aquilo, né? O cara é encardido pra caramba. É difícil de negociar. É difícil pra caramba. É a Madonna, né? Difícil. Agora, tem o querido lobo, o Hansen Kimaev, né? O rei do hype, chegando aí, voltando, parando de cuspir sangue. Não tá com um problema mais grave. Cara, ele tá falando muito da luta do Neil Magne. Eu acho que é o teste ideal pra ele, né? Um cara aí top 10, duro, mas também não é o... Iron Woodley, não? É. Coitado do Iron Woodley. É, mas assim, por que não o Hansen... Caso o Covington não aceite ou tenha problema, por que não o Hansen Kimaev e Michael Chiesa? A essa altura do campeonato. O que você acha aí, André? É, eu acho uma boa. Mas assim, cara, precisa definir... O Hansen precisa definir a vida dele, né? Quando que ele volta a treinar, quando que ele vai estar apto a lutar, tudo isso, né? Porque uma semana ele tá bem, outra semana o cara volta a passar mal de novo, suspeito de doença grave aí, cuspindo sangue. Acho que ele precisa ter calma. Principalmente o UFC precisa ter calma com ele. Essas coisas tem que andar de mãos dadas pra que ele volte de forma segura e dê um passo interessante na carreira. Eu acho que quem lutar contra o Hamzat vai estar com um canhão de luz em cima. Seria uma boa luta também o Chiesa contra o Kimaev. Mas assim, cara, até quando o Chiesa vai esperar? Não sei, vamos ver. Eu continuo achando que o Magny é a luta na medida aí pro Hamzat, sabe? É um cara que tá mais abaixo do ranking. Eu acho que o Chiesa seria um prêmio pro Kimaev. Muito alto, assim, muito grande, sabe? Mas ele ia pegar o Leon Edwards, né, cara? E maior ainda, né? O Leon Edwards é um prêmio maior ainda pra ele. Eu acho que tem que ir com calma, cara. Tem muita gente que tá ralando há tantos anos aí nesse top aí pra chegar no top. O próprio Chiesa, pô, lutava na de baixo. Tá bem agora na de cima. Tá invicto. Venceu quatro seguidas, sabe? Eu teria um pouco de cuidado aí com o Hamzat, Kimaev, cara. Acho que não dá pra jogar o cara lá pra cima de uma vez só, não. E na luta principal, Magidão versus Usman, vocês... Ah, o Magidão não teve campo completo na primeira, pegou em cima do laço, pá, pá, pá. Com o campo completo é muito diferente? Qual é... Vocês acham que é relevante a chance do Magidão afanar esse cinturão? Ou vamos ver mais um domínio geográfico do Camaro Usman? O que vocês acham, assim? A opinião dos dois? É, pra mim, as odds estão refletindo bem nesse caso, né? Que ele é favorito numa ordem aí de quase quatro pra um. Ou seja, você tem que colocar 380 dólares que você coloca no Usman, você ganha 100. Ou seja, é um ganho aí de menos de 20%, né? 20 e poucos por cento do que você colocou. E o Magidão tá pagando três vezes mais. Então, assim, reflete bem. A diferença existe, claro. É diferente você pegar uma luta em cima da hora, ir pra Abu Dhabi, entrar numa bolha de anti-Covid e lutar. Como ele fez da outra vez, pra poder, digamos, entre aspas, salvar o evento e ter essa luta, acabou sendo uma luta muito rentável, foi boa pra ele, pra popularidade dele também foi boa. Mas, assim, essa parte da não estava com o campo completo, ela influencia muito mais na narrativa, né? Que é o que vai dirigir as pessoas a comprarem o card, do que necessariamente dentro do octógrafo. A gente sabe que a diferença que você vai fazer dentro do oito ali é muito menor do que o que vai fazer nas vendas. Você falar isso pras pessoas, faz elas comprarem. Mas na hora que chegar lá, a chance que o Masvidal tem, ela é um pouco melhor do que ele tinha no primeiro encontro entre eles, mas ela segue sendo uma chance parecida. Não muda muito o caminho pra ele, caso ele venha vencer o Usman. Não é porque ele agora tá com o campo completo, que ele vai, pô, aqui é dar o Usman e ficar ali por cima. Entendeu? Vai amassar o Usman agora, pô, agora eu sou o rei do wrestling. Não é isso. É, eu também, eu concordo. Acho que o Usman é pleno favorito pra essa luta. Não acho que o Masvidal tenha um jogo consistente pra conseguir parar o pesadelo nigeriano, não. Acho que é favorito nessa ordem aí, com razão, o Camarus, mano. Ô, André, só um detalhe assim, né, assim, entre nós aqui, que, pô, cara, eu meio que perdi o trem na história, né, sair do Masvidal virar super estrela, viu, cara? Pra mim, pessoalmente, eu não sei onde que virou essa chance, quer dizer, eu sei qual o momento, né, quais foram as coisas que aconteceu, ele ajoelhado no Ascrem, aquele momento todo, dele pegando todas as lutas, depois ganha do Nate Diaz e o Cinturão BMF, essa coisa toda. Mas, rapaz, eu acho um cara sem graça pra caramba, entendeu? Ah, sim, sim. Não vejo tanta graça dentro do Octogro, fora dele também, eu não acho que tenha essa personalidade, sabe? Eu acho muito mais forçado aquele negócio dele de roupão e aquele coisa todo do que necessariamente uma personalidade autêntica, interessante. É um cara que fora da época de luta, você mal ouve falar, assim, com grandes beats e coisas do tipo. Perdi meio que essa aí não me pega, não, viu? Eu acho que justamente essa persona aí que ele criou, ou se for do jeito dele mesmo, se for realidade, é esse jeito dele que acabou pegando as pessoas, né? Um cara que não tá muito aí, que não gosta muito de falar, que vive falando que só tá lá por causa do dinheiro, que não gosta de imprensa, não sei o quê. Eu acho que é justamente isso, caramba, que atraiu as pessoas, esse lado da personalidade do mais vital. Mas não acho também que dentro do Octogro seja aquele lutador impressionante, nada disso, cara. Eu não vejo mesmo, não sei o que o Renato acha aí dessa situação. Cara, eu acho que o Magidal pegou um sudoeste, né? Uma tempestade perfeita e acabou, né? Um conjunto de fatores. Eu acho que o grande resultado do Magidal foi o nocaute no Darren Till. Esse foi o grande resultado do Magidal pra mim até hoje. É uma luta que ele tava apanhando, legal, mas achou uma combinação aí, desmontou, tirou o Darren Till da categoria. O Darren Till é relevante na categoria de cima hoje em dia, né? O Darren Till é um lutador fantástico. E o Magidal o nocauteou. Esse, pra mim, é o grande resultado. E aí o que aconteceu na sequência? Aquela altercação, aquele bate-boca nos bastidores com o Leon Edwards, que ele criou... Ele é carismático, né? Ele criou o momento lá do três pedaços e uma soda, né? O combo de frango frito famoso nos Estados Unidos, que ele botou três socos na cara do Leon Edwards no bastidores. Aí, depois desse momento, ele consegue o nocaute talvez mais fulminante da história do MMA, que é uma ajoelhada de três segundos num Ben Asking que tava invicto. Então, aí, depois desse momento, ele lutou pro Nate Diaz pelo cinturão do mais casca grossa do esporte, sendo apresentado pelo The Rock. É, e foi vestido de Tony Montana naquela coletiva de imprensa embaixo da ponte do Brooklyn, né? É isso, entendeu? Ele pegou uma série de acontecimentos, ficou grande com a série de acontecimentos, mas, assim, no final das contas, eu concordo com vocês. Acho que a chance dele vencer o Usman esportivamente, existe, existe, mas é muito pequena. Eu, tipo assim, acho que a categoria vai seguir com o Usman campeão. E o que eu queria passar pra vocês, pra gente terminar, é... Quem pode vencer o Usman nesse ano, nesse calendário? Quais são as lutas mais difíceis para o Usman? E eu começo aqui dizendo, tirando, assim, o... Incluindo todo mundo, né? Eu acho que o Kobe Covington, provavelmente, vai ser sempre a luta mais dura pro Usman nessa categoria. O Usman nocauteou, ok, mas lembrando que tava 2x2 no quinto round, e o Kobe Covington venceu os dois primeiros minutos. Então, até o terceiro minuto do quinto round, o Kobe Covington estava sendo campeão do UFC. É sempre bom lembrar, porque a gente tem a quebra da mandíbula fresca na mente. Ah, então atropelou. Não, ele tava perdendo aquela luta, né? O Durinho tem a chance dele, claro, né? Mão pesada, conhece bem. Mas eu acho também que o outro grande problema pode ser o Stephen Wonderboy Thompson, nessa categoria. Porque é sempre um cara muito difícil, aquele cara até muito difícil de desvendar. O Wonderboy não costuma perder via grappling, né? De o Usman prensar ele na grade. Pra isso, o Usman vai ter que atacá-lo, e pra isso ele vai ser contra-golpeado. Eu acho o Wonderboy uma luta muito complicada. Se o Wonderboy passa pro Durinho, o Usman pode estar em maus lençóis. E aí tem o lance da idade. O Wonderboy quase quarentão também. Não sei se vai dar tempo, papapá. E fora isso, talvez... O Hans é ainda uma incógnita. A gente não viu ele contra a Top 15. Não sabe se ele ainda é do... É do bafafá, como diz o André, né? Eu? Bololô. Se ele tem o Zirigdum? Se ele tem o Zirigdum. E um outro cara que, de repente, também pode ser um problema pro Usman é o Luke. Porque, porra, a mão do Luke é um terror, né, cara? Ele bota aquela mão direita ali. E não tem ateu, né? Então, o Luke, do jeito que ele tá progredindo, 29 anos, isso daqui a um ano, um ano e meio, dois anos, no auge, pega o Usman ou qualquer um, pode ser que o Luke vire o melhor lutador dessa categoria. Mas não nesse instante. Eu diria que nesse instante, as piores lutas para o Camaro Usman são Kobe Covington e Stephen Wonderboy Thompson. Mas quero saber a opinião de vocês. Pô, é até difícil falar, né, Carrano? O cara divagou aqui sobre o Top 5 da categoria ali. Ficou difícil pra gente. Sobrou o Sean Brady, o Robbie Long, o Tyron Woodley. Sobrou vários. Li Jingliang, é, Li Jingliang. Tem que acertar alguma coisa na vida, né? Não, cara, você tá certíssimo aí. Assino embaixo do que você disse. Concordo plenamente nessa sequência que você colocou. E eu acho que eu posso inverter, tá? Eu acho que se o Thompson passa pelo Durinho, eu acho o Thompson um jogo um pouco mais complicado pro Camaru por conta do fato novo, né? O Kobe e o Camaru já lutaram. É o que a gente nunca viu. Não tem, assim, uma referência histórica também do Camaru Usman. Eu acho que talvez isso também possa gerar, né, a impressão de que vai ser algo mais complicado. Porque a gente já viu ele lutar contra grappler, contra strike, contra power punch. Tem vários exemplos aí na carreira do Usman de adversários diferentes. Mas um contra-golpeador dessa característica, né, um cara que vem de base de karatê, essas coisas assim, como o Thompson não tem, né? Então, talvez seria isso, né? Pelo quão raro é um atleta igual o Wonderboy. Alguém adicionar em problema pro Camaru Usman e também pode ser a hipótese que ninguém seja problema e ele continue sendo um campeão extremamente dominante, né? Exatamente. Ainda tem isso, né? Porque a gente viu a evolução do Usman contra o Gilbert, né? Aquele jab dele afiado, a estratégia perfeita contra o Durinho. A gente viu que ele é um cara super resistente, levou uma bomba ali logo no início. Resistiu, absorveu, continuou firme, venceu do jeito que venceu. Vai ser muito difícil tirar esse cinturão do nigeriano, cara. Vai ser muito brabo. Agora, só adicionando uma coisa aqui do Hamzat que você disse, né? Se a gente não sabe ainda, não viu lutar contra um top 15 e tudo, a gente tem um outro ponto que agrava isso mais ainda, né? Temos que ver como vai ser o Hamzat pós-Covid, né? Porque o cara teve sérias complicações aí, passou muito mal, ficou muito mal. Tomara que ele volte como aquele Hamzat que a gente viu apavorando todo mundo no início da carreira dele no UFC, né? É, eu achava que tinha... Se o Adesanya fosse campeão dos meio médios, né? Se ele tivesse vencido o Blachowicz... Meio pesado, meio pesado. Meio pesado, desculpa. Eu acho que o Dana White iria pressioná-lo a escolher um cinturão e eu acho que tinha uma chance dele continuar com 93 quilos, né? Narrativa com o John Jones, pá, pá, pá. Mas eu acho que o Adesanya vai voltar pra lá cedo ou tarde. Então existe uma pequena chance... Eles não vão lutar, né? O Usman e o Adesanya são nigerianos e tal, tal, tal. Essa narrativa deles. Mas eu acho que existe uma pequena chance do Adesanya voltar... E isso aí é o 1%, tá? Isso aqui é o fora da curva. Do Adesanya voltar pra 93 quilos e o Usman se testar com 84. Imagina o tipo Usman versus Robert Whittaker, por exemplo. Por um cinturão vago, alguma coisa do tipo. Que também seria bem interessante. Aí, claro, mudaria tudo na categoria até 77 quilos. Mas a verdade é isso. Tem um campeão extremamente dominante. Pode acontecer alguma coisa aí do Hansa Eskimaev chegar destruindo todo mundo e descobrir que o cara realmente é um nível acima dos outros? Pode. Pode ter o Luke subindo muito de produção aí e acabar virando o melhor do mundo? Pode também, o Underboy é um problema, o Kobe Covington é um problema. Mas a verdade é que o Usman será favorito contra todos esses, né? Então, segue sendo aí a categoria de Camaro Usman e todos os outros desse GP que se virem pra tentar tomar o cinturão desse... É, chefão de videogame, né? O cara tem grande lutador. Que legal, né? Que categoria bacana que tá os 77 quilos, né? Há uns anos atrás, aí, 2016, 17... Quando o Tyron Woodley era campeão, essa categoria tava um pouco modorrenta, né? Aquelas lutas chatas, o cara não lutava nunca, nunca botava o cinturão em jogo. Então, assim, a gente vê como que tá interessante, né? Cara, a galera ali brigando nas primeiras posições. Tem sempre o Nate Diaz ali beliscando, tem o Hansat chegando, enfim. Legal, muito legal. Brasileiros brilhando, né? O Durinho e o Vicente. Tá bacana. Ao lado das 70 quilos, tá, pra mim, a categoria mais bacana aí. O Nate bota um granulado, né? Traz uma notoriedade. O pessoal se irrita, né? Que ele fura a fila. Mas é ele que traz atenção, né? Ele vai trazer atenção pro Leon Edwards, que é um cara que é meio assim, voa abaixo do radar, né? Ele tem esse papel. Isso é importante também. É tipo o Cartolouco no Campeonato Carioca, André. Mais ou menos. Mais ou menos por aí, né? É, eu tô brincando, claro. Mas o Tyron Woodley, coitado. Um abraço pro Lucas. Um abraço pro Lucas, Cartolouco. O Woodley, coitado, ele não deve nem voltar a lutar no UFC, né? O contrato dele acabou e quatro derrotas seguidas. Acho muito difícil pelo que pagam a ele, né? Que haverá renovação. Man, listen. I don't like maconha, guys. Because it's the best example for sport. Mas vamos terminar aqui esse podcast num bom tom, lembrando a memória do grande Tyron Woodley, um campeão dominante, que venceu Darren Till, que venceu Stephen Wonderboy Thompson. Vocês não valorizam o nosso querido Tyron Woodley. Um rapper, né? Que é rapper também o Tyron Woodley. Um rapper talentosíssimo, né? E por aí vai. Mas vamos encerrar aqui essa edição do nosso podcast. Meu querido Lucas Carrano, não tivemos evento nessa semana do UFC, né? Porque teve o Bellator na sexta-feira. Quero saber se tem algum abraço da cobrinha, alguma coisa que rolou essa semana que chamou a atenção, captou no radar e você quer dar aquela alfinetada. Olha, Renato, vou ter que deixar o abraço da cobrinha. Agora que passou e tá tudo bem, a gente pode falar num tom mais jocoso. Mas na hora foi um negócio meio preocupante, que foi o que aconteceu no evento Cade Fury, né? Que foi um evento que já revelou aí, inclusive Kimbo Slice, vários lutadores importantes. Rolou na última quinta-feira nos Estados Unidos. E teve um conhecido seu, né, Renato? O Ketag Pliev, que já veio ao Rio de Janeiro pra poder treinar com os irmãos Nogueira. Enfim, é um canadense, né? Um russo radicado no Canadá, veterano e tal. E tava fazendo a luta co-principal desse Cade Fury. E, cara, ele simplesmente perdeu o próprio dedo no meio do evento. E esse não é o abraço da cobrinha, não é pra ele. É pela situação que se desenrolou logo em seguida. Porque o que aconteceu foi que ele teve uma fratura que acabou, né, lacerando parte do dedo. E o dedo ficou meio escondido dentro da luva. E depois disso, o que começou ali foi uma situação quase que meio cômica. Porque as pessoas ficaram procurando. Os caras caçando debaixo do queijo. Anunciaram no sistema de alto-falante. O comentarista do evento era o CM Punk. Ele começou a falar no ar, perguntando se alguém tinha visto. E aí... Tipo, alguém... Senhoras e senhores, alguém viu um dedo perdido por aí? Por favor, entregar na recepção. Mais ou menos isso. Nos achados e perdidos? Foi desse tipo. E o pior foi o seguinte. Eu acho que foi na sexta-feira, não foi na quinta, não. Que foi primeiro de abril, né? E foi na quinta, exatamente. E aí, o presidente do evento levantou, foi na cabine de transmissão e falou assim, cara, isso é brincadeira de primeiro de abril? Porque, porra, olha... O cara tava com aquele dedo mágico, né? De mágica, né? É, exatamente. Ele achou que era brincadeira. E aí, irmão, foi uma coisa surreal. Felizmente, resolveram tudo. O Pleve fez uma cirurgia, né? Pra poder recolocar ali. Eles acharam... Tava quebrado de um jeito meio estranho e entrou pra dentro da luva. E aí, encontraram o dedo dele perdido. Fizeram a cirurgia. Felizmente, tá tudo bem com ele. Não precisou, né? Passar por um processo de amputação. Mas, aí, como eu falei, é aquele tipo de história que depois que passa e dá tudo certo, a gente pode olhar pra trás com um pouco mais de bom humor. E aí, gerou esse momento meio cômico ali, né? Do onde tá meu dedo? Onde que tá? Vamos ver. Vamos encontrar. E aí, fica, então, assim, esse abraço da cobrinha aliviado por não ter que contar isso na sessão de coisas trágicas. Mas fica, então, pra esse evento do Cade Fear que rolou primeiro de abril. Maravilha. Meu querido André, um grande abraço pra você também. Temos o abraço do Pachequinho essa semana. Algum brasileiro aí do esquadrão brasileiro grandioso que se destacou? Cara, não tem como a gente não falar do impressionante, do maravilhoso Patrício Pitbull, né, cara? Exato. Olha, quase assassinou. Que homem. O cara quase assassinou o rapaz lá no Belator, né? Quase arrancou o pescoço do menino. Pô, que homem, né? Quem vai parar Patrício Pitbull? É um monstro. Ainda se mostrou um gentleman quando falou sobre o lance do cinturão lá com o irmão dele, né? Ele vai deixar o cinturão dos 70 quilos se dedicar 100% aos 66 quilos ao peso pena, ele que é duplo campeão, pro irmão chegar junto lá no 70 e tornar-se campeão também. Aliás, que duplo, hein? Pô, Patrício, Patrick Pitbull, os caras são dois monstros. Imagina esses moleques na época de colégio, cara. Será que alguém mexia com os dois no colégio? Fazia bullying? Será que faziam bullying com os dois, cara? E tudo isso treinando em Natal, Rio Grande do Norte, com estrutura própria, investindo no Brasil, trazendo treinador pra cá. Realmente, o caso de sucesso aí dos irmãos Freire é notável, né? Tem pessoal, muita gente não assiste o Belator, eu convido a todos assistirem na ESPN, mas é realmente esplendoroso o que eles estão fazendo. E eu disse no Fala Membro do último sábado, né? Se o Patrício destruiu o AJ McKee, que provavelmente é o maior lutador que o Belator já formou do zero até hoje, 18-0 invicto, né? Que é um fenômeno também. Se ele destruiu o AJ McKee na final desse GP, botar um milhão de dólares no bolso, ele simplesmente não tem mais o que fazer no Belator. Pois é. Porque a categoria de cima ele vai abrir pro irmão, a de baixo ele já ganhou do campeão, e a dele é o maior campeão da história. Então, assim, não sei, eu não sei como é que tá pensando aí o Patrício, a equipe dele e tal, mas se ele botar um milhão de dólares no bolso nesse GP, meu amigo, que tal pensar em novos ares, né? Vamos ver. É, vamos ver. Eu queria vê-lo, cara, no UFC. Esse cara, ele tinha tudo pra ser campeão do Ultimate, cara. 66 quilos principalmente, cara. Ele atropelaria muita gente ali, bateria de frente com os tops ali facilmente, cara. Mas assim, é um monstro, cara. Esse cara é um monstro, um dos melhores de todos os tempos na categoria, sem sombra de dúvidas, né? É, e assim, eu já falei, o meu dinheiro estaria no Patrício e não no Volkanovski em um eventual duelo, mas você imagina como seria a carreira dele se ele migrasse pro UFC e nocauteasse o Volkanovski, né? Em que pé ficaria a carreira de Patrício Freire. Mas enfim, vamos embalar essa edição aqui do nosso podcast. Quem quiser escutar também tem no Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Um abraço sempre aos membros do canal do Seis Rounds que possibilitam o podcast ser semanal, né? O crescimento do canal e tudo mais. Sempre muito obrigado a todos vocês. Tchau, tchau e até a próxima. It's all over!